Olá galerinha, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de Sakura Skull Simulator parte 4 Vamos entrar no jogo maravilhoso A gente pontei um pouco a skin Eu gostei muito da skin que eu fiz, cara Adorei, adorei demais Vamos continuar Bom gente, continuando Acho que esse teve um peixe mesmo, vocês já viram no meu gosto? Não sei, mas acho que é um vídeo só, acho que eu já mostrei Eu uso o somzinho quando eu ouvo aula Não sei se vocês escutam Acho que vocês escutaram não, não é se escutaram, eles escutaram Eu acho que é um vídeo só Vocês não escrevem nada nos comentários, então eu tenho que gravar vídeos que eu mesmo faço. Vou fazer o quê? O quê? O quê? Vou fazer o quê? Ah, já sei. Vou fazer um tour pela vida de Sakura Skull Simulator. E eu vou deixar até 12, porque eu acho que dá, né? Não sei. Caramba, o povo chegou correndo. Eu vou sair dessa aula. O professor não tá aqui, né? Ah, eu queria que elas fossem minhas amigas, mas não sei. Se o professor vem, eu tô... eu tô pobre. Espero que o professor não me veja. O professor não me veja, pelo amor de Deus, milagre. Milagre de Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui. O que é que é a sala dos professores? Deixa eu ver. Aqui tem a sala do negócio. Aham. Aham. O esqueleto não mesmo, sabe? Ah, eu tenho medo de vir pra cá sozinha. Eu vou chamar o menino ali. Chama o menino. Pronto, o boizinho aqui, o boi. Oi, boi. Tava com saudade, sabia? Tava com saudade de tu, né? Dá um abraço. Dá um abraço. Pronto. Pronto, obrigada, amigo. Tia. Não, peraí. Obrigada, viu? Pelo abraço. Vamos andar de moto? Eu vou levar a moto. Vamos que eu ando de moto. Caramba, ele anda assim. Tô descolado assim na moto. O papai... Eles são um pouquinho atrás da pessoa. Agora eu queria saber. Por que você não me teoriza? Teoriza que ela não é. TURN AROUND! Ela é pobre, não sei. Ela não é a boca da pessoa. Ai, querido. Puta merda. Ela vê um susto. Eu tô andando pra eu parar. Eu vou parar aqui. Ah, quer saber? Eu não vou obedecer, não. Tchau. Uhul! Não vou obedecer, não. Ai, socorro. Ah! Ui! É, acho que a moto tá intacta. Eu não sei. Não anda de moto mesmo assim, né? É, ela tá intacta. Ela tá intacta mesmo. Peraí, peraí. Peraí, volta, 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 volta. Volta aqui, mais rápido possível. Deixa eu ver isso aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, a moto não amassou, mas a gente não amassou. Foi? Caramba. Ah, não. O chão é amassou, não. É que eu vi um negócio meio... Eita, meu Deus. Tá vindo um carro. Pelo amor de Deus. Acho que é melhor eu correr o mais rápido possível. Corre. Porque é onde eu vou passar. Ai, eu não vou correr. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Devagar, devagar, devagar. Vai. Ai. Tá, vai. Ah, não vou perder essas regras da escola, não. Ah. Merda. Eu não consigo entrar Espera Vou tentar entrar Pronto Vou entrar aqui, espero que nada aconteça Vou atropelar todo mundo da escola Mentira, não vou atropelar não Só vou entrar de moto Aqui na sala Acho que o professor Vai ficar nem aí E não é que o professor nem ligou O professor nem ligou Caramba Ah, então foi o professor Eu vou atropelar você Foi o professor, eu vou atropelar você então Eu não vou atropelar não Tenho medo da polícia chegar E eu tô aqui Eita, fiquei presa, caramba Espera aí, como que eu vou desprender Espera aí Ai, merda Isso Volta, volta, volta What's going on? Não sei O que tá acontecendo Acho que Well, if you show at night Não entendo nem nada O que esse cara tá dizendo Falando inglês, né Japão mesmo é pior Eu não entendo Só entendo um pouquinho De nada de inglês Não entendo nem nada de inglês Eu não entendo nada de inglês Eu ia batendo e não bateu Caramba, foi quase Eita 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 Ui Toma Ai Nossa Meu Deus Tá se brigando por si mesmo Nossa A polícia A menininha Morreu A menina Morreu Obrigada Rapaz Rapaz Meu Deus Acho que eu fiquei com medo já Acho que eu vou embora, né E esquecer de tudo que tá acontecendo E esquecer de tudo que tá acontecendo Meu Deus do céu Acho que eu vim voando embora Mas tá me dando medo Gente, eu não consegui derrotar Eu sei que ele foi derrotado por uma criança Eu fui derrotada por uma criança Por uma criança Uma criança inocente Que não sabe de nada Mas não Não Tem que ser uma criança Uma mulher sendo apoiada por uma criança Cada criatura que eu pego Sai que eu te pego Sai daqui voando Já Deixa eu ver se a família dele alcança Não alcança Não alcança Não alcança Ui 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 Alcança sim, caramba Ai Ah, vou mandar ele vir pra cá Vou mandar ele vir pra cá Pra polícia Escutar em alguma vozinha É que meus pais estão aqui Ui Oxi Oxi A polícia ressuscita Ah não, é não É mais duas pessoas que tá lá Mais duas mulherzinhas Peraí Oxi 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 Existe Oxi Quem precisa ficar mirando a mimi? Nossa Que grosseria Aí, ó, ai, ai merda, ai, 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 nutritionai, ai, 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 meu Deus, caramba, acho que eu vou causar um caos aqui, ai, menina de estado, não, Nossa, que merda Meu Deus do céu, eu tô bugada Nossa O cara não tá fazendo nada Não tá fazendo nada É Acho que eu causei um mini caos Vou fazer mais Vou procurar outras pessoas pra me atacar Pra vir comigo Peraí, show aí Meu Deus, o boizinho morreu Coitado do boi, morreu Vamos continuar Gente, o vídeo vai tá acabando por aqui Porque onde tá? Tá em 13 Bom, pra quem tem gostado do vídeo Tchau, galerinha Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.